Olha, depois que você foi embora, pode gravar já? Pode já. José, depois que você foi embora, você descobriu que a carteira não é da sua irmã? Foi, eu pedi para o pessoal pegar, eu falei, meu carro tá uma cor e eles vieram pegar. Você chegou a entregar a chave, que eu vi você entregar a chave. Eu falei, tá no Celta ali e tal, vai lá e pega, vermelho. Eles vieram um Celta vermelho e foi. E pegou e me deu a carteira, eu falei, gente, essa carteira não é minha, deve ser da minha irmã. Aí eu esperando ela sair e deixar a carteira lá, nem mexer, né? Você não abriu a carteira, nada, nada? Não, nem abri, eu falei, pra que que eu vou abrir a carteira minha irmã? Aí ela chegou, eu falei, toma sua carteira, ela falou, essa carteira não é minha. Eu falei, como assim? Pegou no carro, tem a chave, ela abriu, era outra pessoa, outra menina. Aí eu chamei a menina que pegou pra mim, ela falou, não é aquele Celta ali com o som? Eu falei, nossa, não é não. Aí eu tive que ir lá e devolver, né, do jeito que tava, nem abri nem nada, só minha chave abriu o carro do rapaz. E o outro carro não tem alarme, não disparou? Nada. Nada, eu simplesmente abri de novo, devolvi onde que ela falou que tava e ficou na hora. Você quer pedir desculpas pro dono da carteira, assim, um mal entendido, né? Se ele for ver isso, eu vou pedir desculpa pra ele, porque foi um belo mal entendido. Porque dois carros perto do outro e ela abriu justamente errado, né? E aí foi um mal entendido. Mas tá tranquilo, tá tudo lá, não peguei nada, não. E aí foi um certo. E aí e aí